Agora, toda a nossa linha CFMoto com 3 anos de garantia. E quer saber como é que você vai ativar esses 3 anos de garantia? É rápido, fácil e tudo na palma da sua mão. Apresentamos o site de ativação da garantia da CFMoto. A CFMoto novamente na frente, quando o quesito é qualidade. Com um design intuitivo e moderno, em apenas poucos toques, o seu CFMoto estará com 3 anos de garantia. Primeiro, você acessa o site de ativação da garantia através do QR Code, disponível nos veículos da CFMoto ou pelo site cfmoto.com.br. Após abrir o site de ativação da garantia, você deve escanear o código de barra disponível no termo de garantia. O segundo passo é aceitar a política de privacidade e preencher o formulário com as informações do responsável pelo veículo. Após preencher as informações, aceite o termo de garantia e confirme seus dados. Pronto, agora a sua garantia está ativada. Pronto, agora a sua garantia está ativada. Pronto, agora a sua garantia está ativada. A CIDADE NO BRASIL